Olá, boa noite. Utilizar materiais recicláveis pode ser uma forma de ajudar na preservação do meio ambiente. Mas os alunos do Liberatum foram mais além. A preocupação deles é também com os deficientes físicos. Eles utilizaram um material reciclável para fabricar uma prótese. A ideia surgiu de uma curiosidade. Por que algumas pessoas não têm uma prótese adequada? A resposta veio quando eles viram que uma prótese confortável e adequada ao paciente é muito caro. Valor que muitas vezes não se enquadra nos limites financeiros dos pacientes. Foi aí então que eles começaram a desenvolver esta prótese. A nossa prótese visa um material de baixo custo, que é PET, são chapas de PET. Ela oferece essa mesma absorção de impacto que as próteses feitas de fibra de carbono, que custam 10 mil dólares, dependendo mais. Por serem importadas e a taxa de importação, o material fibra de carbono é muito caro. Então a nossa prótese hoje custa cerca de 300 dólares, o que é muito mais barato e viável para uma pessoa utilizada. E oferecendo esse mesmo sistema de amortecimento de impacto e uma grande capacidade de carga. Os estudantes participaram em maio da maior feira de ciência e engenharia do mundo nos Estados Unidos. Lá eles apresentaram uma prótese fabricada com PET, o mesmo material utilizado na fabricação das garrafas de refrigerante. A gente conforma elas da maneira que a gente acha melhor, mais adequada para o paciente, de acordo com o peso dele, de acordo com como a gente tem que fazer a distribuição do peso em cima da prótese. O coordenador do curso de engenharia mecânica e também orientador dos alunos do desenvolvimento deste projeto, diz que o modelo de prótese fez muito sucesso na feira norte-americana. Mas antes de chegar até lá, eles participaram de outras feiras promovidas pelo Liberato. Isso, quando apresentado na amostra aqui, foi reconhecido pelos avaliadores, realmente a validade do trabalho. Ganharam aqui na amostratec o primeiro lugar na área que eles estavam apresentando. Com esse primeiro lugar, eles ganharam a bolsa da Fevale para estudar aqui. E ganharam o credenciamento para participar na feira mundial que foi nos Estados Unidos. Na feira, Lucas e Eduardo conquistaram o segundo lugar na categoria de engenharia dos materiais e bioengenharia. O prêmio é um motivo de alegria e orgulho para os estudantes. Enquanto a gente está indo para lá, já é um sonho, porque muita gente fica no meio do caminho. Chegar lá, participar, ganhar um prêmio e tirar o segundo lugar da nossa categoria foi algo indescritível. Agora eles querem comercializar o produto. Mas para isto é necessário patrocínio. Os estudantes buscam por apoio para a certificação da prótese. Primeiro a gente está procurando alguns recursos para conseguir dar continuidade ao nosso projeto. Fazer alguns aperfeiçoamentos na prótese ainda. E estamos buscando alguns patrocínios para conseguir cadastro na Anvisa, em Metro, para fim de deixar a nossa prótese pronta para a venda, no caso, para o paciente, o consumidor final. Obrigado. Obrigado. Obrigado.